Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nosso tema tem o título, o tempo não espera, isso mesmo, tenho certeza que todos já tem esse conhecimento, mas eu quero começar fazendo um questionamento a todos vocês, quanto tempo será que nós já vivemos desde a nossa saída das mãos do Criador como espíritos simples e ignorantes até a nossa vivência atual? Vocês conseguem imaginar? Porque esse é um questionamento praticamente impossível de se responder, já que nós não sabemos quem nós éramos nem quando fomos criados, quem sabe? Vamos propor agora uma questão que pode ser até que seja mais fácil, quanto tempo será que nós já vivemos desde que entramos no reino ominal e fomos dotados de livre-arbítrio? Fica mais fácil de responder? A partir do reino ominal? Ou parece, ou temos certeza que continua sendo difícil de responder? Continua sendo difícil, porque a ciência trabalha incessantemente na procura do elo perdido e a cada pesquisa surgem novas possibilidades, mas a questão nunca é fechada, ou seja, o martelo nessa situação, nessa questão nunca é batido. O que dá para entender é que estamos caminhando há muitos milênios, isso é certo. Se olharmos para trás, nós perceberemos que já demos muitos passos, contudo, nós não fazemos a ideia do que ainda está por vir, mesmo que a gente consiga enxergar uma luz no fim do túnel. E é sempre bom nós pensarmos nisso nas nossas vidas, porque nós vivemos em busca da felicidade, no entanto, a maioria das pessoas permanecem estáticas, esperando que ela aconteça como num passe de mágica, sem trabalharmos para as mudanças necessárias. Felicidade não é presente, felicidade é conquista. Nós nascemos, crescemos, desencarnamos muitas vezes, contudo, vivemos como seres alienados, resistentes às mudanças, ou seja, não mudamos. Vocês já ouviram falar na síndrome de Gabriela, né? Isso mesmo, são aquelas pessoas que dizem, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Quantas pessoas nós ouvimos falar essa frase, que não dá mais para mudar? Eu estou me referindo principalmente àquelas pessoas que já atingiram certa idade, seus 40, 50, 60, e aí por estudante, por diante, né? 100 anos, seja quanto for, né? Que afirmam que são mesmo assim e não conseguem mudar. Olha, cresci a vida toda desse jeito, minha natureza é essa, eu não consigo mudar. Então, essas pessoas, elas precisariam entender que não existe idade para mudar, principalmente quando a mudança é para nos tornar pessoas melhores. Nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de mudar é sempre agora, o dia de mudar é sempre hoje, né? Nós precisamos nos tornar pessoas melhores, porque agindo assim, pensando ao contrário, é claro, que não dá para mudar, passam vivências e vivências perdendo grandes oportunidades de melhorar, grandes oportunidades de nos transformarmos em pessoas melhores enquanto estamos vivendo aquela encarnação, né? Por quê? Porque planejar uma reencarnação não é fácil, na maioria das vezes são anos e anos na erraticidade, ou seja, lá no plano espiritual, preparando-os para ter a chance de reencarnar. Muito trabalho, muito aprendizado, muitos outros espíritos são envolvidos para que uma única reencarnação seja bem sucedida. Então, a sua encarnação, a minha encarnação, envolveu muitos outros espíritos, senão ela nunca será bem sucedida. Então, o trabalho que nós damos ao plano espiritual é grande. Isso sem contar a fila que nós enfrentamos até chegar à nossa vez. A espiritualidade diz que quando nós desencarnamos, quando voltamos para o plano espiritual, a gente já entra como se fosse numa fila para o próximo reencarne. E, além disso, nós estamos sempre fazendo solicitações para que nos seja dada a chance de reencarnar, prometendo que nós colocaremos em prática tudo o que nós estamos aprendendo lá e que, consequentemente, seremos pessoas melhores. Isso acontece sempre quando nós estamos para reencarnar, a não ser as reencarnações compulsórias, que nós não tomamos participação. Mas o que acontece quando nós chegamos aqui na Terra? Esquecemos o prometido e ficamos resistentes às mudanças para melhor, é claro. Ora, meus irmãos, se viemos à Terra para mudarmos para melhor, ou se nós viemos para não mudarmos, seria muito mais prudente termos dado lugar para outros que estão na fila lá querendo reencarnar. Seria muito melhor. Falou, eu não estou preparado ainda, eu não tenho condições ainda, então deixa eu ir cedendo meu lugar para outros e na minha frente. Então, deixaríamos de vir para cá sem maturidade. Isso é claro que é uma maneira de nós falarmos, mas seria muito melhor se pudéssemos fazer isso, prometer tanta coisa e chegar aqui e não fazer nada. Era melhor dar um lugar para outro que vem com a certeza que pode melhorar. Então, é comum nós escutarmos de muitas pessoas, principalmente às vezes os adolescentes, que dizem aos pais, eu não pedi para nascer. Falam isso. Ledo engano. Esses devem ter implorado para nascer, para renascer. Contudo, se um filho falar isso para vocês, experiência, e falar isso para vocês, não tem problema. Vocês falam também para eles, olha, eu esperava uma criatura muito melhor aqui em casa, no entanto, você chegou e eu estou dando todo amor para você. Porque quem que espera filho mal criado? Ninguém espera. A gente sempre espera também que venham os bons, que venham aqueles que sirvam de exemplo para todos. Pessoal, ainda há tempo para nós mudarmos. Mudarmos para melhor, é claro. E não importa a idade. Vamos lembrar de que o tempo está passando e o tempo não espera por ninguém. Ele passa e nós ficamos para trás. Então, vamos aproveitar, aproveitar da melhor maneira possível, trabalhar para a nossa transformação moral. Muitos ainda pensam, enganadamente, que o Espiritismo é um meio para nós conversarmos com os mortos, para nós entrarmos em contato com os mortos. E não é nada disso. A doutrina espírita vem para a Terra com um grande objetivo, como principal objetivo, é a transformação moral do ser humano. Esse é o grande objetivo do Espiritismo. As outras coisas são ferramentas utilizadas pelos Espíritas, pela própria doutrina. Mas o objetivo da doutrina é a transformação moral do ser humano. E isso, a pessoa não precisa ser espírita para se transformar moralmente. De modo que, se as pessoas se transformarem moralmente, melhorarem, o Espiritismo alcança o seu objetivo. Independente de onde essa pessoa esteja, qual crença que ela esteja praticando. Não tenhamos dúvidas. Os tempos são chegados. Isso está aparente. Os Espíritos superiores estão nos esclarecendo sobre isso. Há quanto tempo? Há milênios. Portanto, nós precisamos estar conscientes que o tempo não espera por ninguém. Portanto, meus irmãos, para encerrar, só tem essa informação. Ainda é tempo para nos tornarmos pessoas melhores. Mesmo que a nossa vivência só vá durar até o dia de amanhã. Mas ninguém sabe como será o dia de amanhã. Sabemos como será o dia de hoje. E o dia de hoje é o dia para nós mudarmos. Paz e alegria em todos os corações, meus irmãos. Um grande abraço a todos vocês. E até a próxima. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto